Senhor presidente, deputado Fábio Macedo, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, venho nessa manhã destacar e ao mesmo tempo parabenizar todos os alunos do Colégio Militar Tiradentes 5 que nesse momento recebem o certificado de ensino médio na cidade de Timon. Infelizmente não pude estar presente hoje nessa solenidade por ter que estar aqui na Assembleia para que a gente possa encerrar os trabalhos legislativos do ano de 2017, mas quero aqui me congratular com todos os formandos, com seus familiares, com os professores, com o diretor da Escola Militar Tiradentes 5 que tenho certeza que no seu primeiro ano atingiu o seu objetivo. A Escola Militar hoje é o orgulho da nossa cidade e todos os jovens que agora recebem seu diploma com certeza sairão dali melhores e muito melhores do que entraram. Também parabenizar a todos que passaram de ano, que saíram do primeiro para o segundo ano, que saíram do segundo para o terceiro ano e que com muita fé sairão no seu final do ensino médio direto para a universidade, direto para um curso técnico ou direto para o mercado de trabalho, sendo que ali estão sendo formados também cidadãos, além de estudantes com diploma, mas também saíram dali cidadãos. Fico muito feliz porque esta é a primeira formatura, com fé em Deus, próximo ano estaremos presentes na formatura da Escola Militar. Em fevereiro esperamos entregar a sede definitiva da Escola Militar, que vai funcionar onde era o abandonado Caíque, que por seis anos, oito anos praticamente, o poder público abandonou e que agora o governador Flávio Dino, através de nosso requerimento, de nosso empenho, está sendo entregue de volta à cidade de Timon. Então, senhor presidente, venho aqui nessa manhã enaltecer essa formatura e me justificar para todos os alunos e pais a minha ausência nessa tão celebrada solenidade. Espero que a qualidade continue para o ano que vem, que todos os alunos também continuem se esforçando. Estamos correndo atrás para que a gente possa criar mais condições da educação e agora com a educação superior, colocando e correndo atrás para que a gente possa ter mais um curso superior na UEMA, que é a nossa Universidade Pública na cidade, que é o curso de Direito, e dizer a todos que fico muito feliz que hoje eles recebem seu diploma, recebem uma nova estrela também no seu ombro para que eles possam assim avançar de turma. Então, senhor presidente, era esse pronunciamento que eu vim a fazer e de já dar meus parabéns a todos os formantes da Escola Militar Tiradente 5.